menor fodeu a fudeu não é uma fudeu pra car... nossa velho ah não quem filmou pinto mano o braille braille ah não sei falar braille agora tem que pagar velho ah toma cê tá ligado do site que eu tô falando o site lá que você coloca pinto aí vai lá aparece o braille e cê acha a resposta é tipo isso só que agora tem que pagar capitalismo do car... tem que ser comunista nessa... e agora fudeu pra caramba velho porque eu sou aquele tipo de cara que faz atividade tudo no final do ano eu ia começar a fazer atividade nesse mês só que agora eu não tenho braille né essa porra virou a netflix tem que pagar... paga um boquete na moral eu quero saber qual foi o jumento que teve ideia de fazer essa porra pagar na moral eu quero enfiar um... na moral vou encher esse cara na porrada cara quer fuder a gente... na moral só de fazer o braille ser pago agora a taxa de pessoas que vai reprovar no final do ano é de 99% velho agora vai ter que assistir videoaula, pesquisar pra caramba pra achar a resposta é uma complicação vai demorar um se... eu tô esperando algum ser humano muito bom fazer um tutorial no youtube como acessar o braille sem pagar porque sempre tem tá ligado e eu já consegui fazer isso com a netflix eu fiquei mano uns 5 meses usando a netflix sem pagar sem nada agora o jeito é chutar todas as questões tá ligado a minha sorte que eu sempre fui artilheiro e eu espero que dá certo né mano porque senão no final do ano... BUM 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 B like compartilhe esse vídeo aí com um amigo né é um dia triste velho falou